Vamos lá, pergunta do companheiro Guilherme Ferraz, muito obrigado. O Brasil pode chegar no conto da AIA? Ah, o conto da AIA? Eu não assisti todo o negócio, nem li o livro, né? É disso que ele está falando, né, da série? Imagino que sim, ele colocou entre aspas aqui. Eu acho que aquilo lá é fácil de chegar. O pessoal não imagina como é fácil. Veja, o capitalismo atual, ele está regredindo de uma tal maneira que aumenta sistematicamente no mundo a escravidão. Já são centenas de milhões de pessoas. A escravidão é um fenômeno anterior ao capitalismo. Mas o capitalismo está numa situação de crise tão grande que está regredindo aí. Bom, para você regredir, né, para, digamos assim, formas bem primitivas de opressão da mulher, do negro e de todo tipo de opressão dessa natureza, não é difícil. O capitalismo, ele tem uma grande capacidade reacionária, né? Uma coisa interessante é a seguinte, Marx, quando ele analisava a guerra civil nos Estados Unidos, veja que lá vão mais de um século, já vai mais de um século e meio que aconteceu a guerra civil norte-americana. Ele tinha a opinião de que se o Sul ganhasse a guerra civil norte-americana, isso daí poderia levar o capitalismo ao estabelecimento da escravidão em outros países. Quer dizer que ele não tinha fé nenhuma e absurdo ter de que porque o capitalismo se baseou, né, para se desenvolver na mão de obra livre, o trabalhador assalariado livre, a exploração da força de trabalho livre, que ele não possa regredir a formas mais primitivas. principalmente agora, onde uma boa parte da população está fora, quase que completamente fora do mercado consumidor, né? Por que você não poderia escravizar? Depois, o capitalismo sempre sobreviveu sobre a base da escravidão em algum lugar do mundo, né? Sempre teve. Até muito recentemente e agora voltou a ter, né? Então, não é, não há nada de estranho que acontecesse, né? Para o pessoal que não sabe, a história da AIA, né? É uma história onde a sociedade regrediu e as mulheres foram completamente escravizadas, né? Do ponto de vista social. Algumas eram escravizadas para reprodução, outras nem, não se reproduziam, uma coisa assim. É uma escravidão absoluta. Não, não é nada. A gente, do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, a gente não há pessimismo que seja exagerado. Tudo é possível. Então, eu vou deixar ao meu pedaço do desenvolvimento, né?